Oi, eu sou a Maíra Medeiros, essa é o Nunca Te Pedi Nada. E hoje eu estou aqui no meu sofá com este cachorrinho tão boniquinho. E você, Pipi? Eu não tô soco piratinha, não. Tem outra cachorrinha. Olha só que coisa linda esses dois. Ai, olha a foto da família. Vamos, Tiago. Eles não tem nada a ver com o vídeo, não, tá? Era só pra mostrar, porque eles estavam aqui no sofá comigo. Vamos jogar uma gameplay de um jogo... Close errado, gente. Descobri que existe um portal de jogos para meninas. E eu não sei se vocês já viram aqui alguns vídeos que eu trouxe já para o canal. Tem um que eu falo da diferença dos brinquedos de menina e menino. Então eu falo, tipo, por que não é legal a gente fazer essas diferenças e tal. E também tem um outro que eu também fiz uma gameplay de um jogo para meninas, tipo assim, mano... De uma qualidade muito duvidosa. Mas por que eu fico fazendo isso? Ah, meu Deus, Maíra! Nossa, meu Deus! Porque é o seguinte, gente... A galera gosta de colocar nós, meninas e mulheres, o quê? Dentro de caixinhas, né? Então, tipo assim, ó, você tem que gostar disso, você tem que gostar daquilo e você tem que fazer aquilo no outro. E aí, qualquer coisa que foge dessas caixinhas, todo mundo olha pra gente e faz... Nossa, mas você não pode fazer isso porque isso não é coisa de menino, isso não é coisa de mulher. Isso não, 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 não. Não sei se vocês sabem, mas eu terminei de escrever o meu livro que ele vai sair. Daqui a pouquinho já vai começar a pré-venda e tudo mais, eu vou avisar tudo aqui. Vocês vão ficar sabendo e eu espero que vocês gostem também das coisas que eu vou abordar no livro. Que comprem, que leiam e enfim. E uma das coisas que eu sempre falo, gente, é que esse tipo de coisa precisa acabar o quanto antes. Porque esses reforços, né? A gente fica escutando esse tipo de coisa na nossa mente, do que é coisa de menino e coisa de menino, desde que a gente é muito pequena. E uma dessas coisas que pode, tipo, reforçar essa coisa que não é tão da hora são os joguinhos. Se fosse só esse jogo, gente, do Portal, que fosse cagado... Tunes! Mas não, tipo assim, a maioria são muito parecidos. Olha só como tudo se explica, gente. Por que que a gente tem um monte de insegurança, um monte de coisa de piração que passa na nossa cabeça depois, quando a gente fica adolescente, adulta... Porque desde o começo, tão zoando uns negócios aqui dentro de nós, entendeu? Então é por isso que eu prezo muito por identificar essas coisas, para que isso não se repita. Então, por exemplo, se você tem uma menina ou um menino na sua família, você vai saber direcioná-los a pensar de uma maneira com menos desigualdade de gênero. Então eles vão ser adultos mais legais. Coisa que a gente rala pra aprender, ó, as crianças aprendem assim, gente. O nome do jogo se chama Princes Break-Up Drama. O drama do término de relacionamento da princesa, porque, né, além de querer que todas as minas sejam princesas, também tem que ter todo aquele drama de, ah, meu Deus, ele terminou comigo. Você pode falar assim, poxa, Maíra, mas esse jogo é pra menina muito pequena, etc. Você tá problematizando um jogo de menina super pequena. O que que tá acontecendo? Tem palavras escritas. Tem palavras escritas é porque a menina já sabe ler and escrever. Então ela não é tão pequena assim, tudo bom? Ah, meu Deus, meninas! Eu acabei de ver o meu namorado com a minha irmã. E assim, eu não sei se você percebeu, que meio que é a Elsa, acho que a Aurora e a Ariel, que tão, tipo, ali, né? Rivalidade feminina, né? Desde o comecinho, você mostrando ali que você não pode confiar nem na sua irmã, porque o seu namorado está com a sua irmã. Aí ela vê, ó, é a Elsa mesmo, gente. Olha aí, a Ana. Você quer brincar com o meu namorado? Tá aí com o boy, que parece um elso, né? Tudo bem. Ela tá muito triste, falou que viu, aí a Aurora ali do lado fez, ó, não, ó, não. Eu não sei se é Aurora ou se é Rapunzel, gente. A Ariel já é meio brava. Cala a boca, mandou calar a boca. Que demora, né, pra começar esse jogo. Porque, né, uma coisa é certa, né? Jogos de menino são sempre muito emocionantes, muito cheios de aventura, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e que faz desenvolver várias habilidades de multitarefas e etc e tal. Esse jogo já tá mostrando que ele é bem paradinho, não é mesmo? Um ótimo exemplo de jogo que as pessoas, elas nem sempre, tipo, percebem, mas, por exemplo, o Minecraft é um jogo que mexe super com a criatividade. E é um jogo, tipo, que não é de menino nem de menina. É um jogo pra todo mundo. E ele mexe com a criatividade porque eles precisam montar coisas e planejar outras coisas. Então, pra você ver como o joguinho que a gente acha que é super inocente, muito na verdade tá ali, tipo, mano, já fazendo várias paradas na cabeça funcionar, sabe? É, é isso aí. Aí, a Ariel pegou e mandou uma verdade na cara dela. Falou, tipo assim, ah, você deveria terminar com ele, miga. E aí, ela falou, é, eu vou terminar com ele mesmo. Poxa, crushy, vamos terminar! E aí, vamos começar o Princes Break-Up Drama. Primeiro nível, level 1. Vamos ver o que a gente vai ter que fazer. Vamos ter que assistir uma propaganda. É assim, nem tudo é de graça nessa internet. Ou eles estão roubando seus dados ou estão dando propagandas pra vocês assistirem. Vamos lá, olha, a Elsa toda let it go. Uma coisa que ela não tá é let it go, né? Porque se ela tivesse let it go, tipo, dane-se... Não tá, não. Ela tá, tipo, o quê? Triste, né? Chateada. Ela fala assim, ó, eu vou terminar com ele. Eu preciso parecer bonita. Por quê? Em todo aquele lance do baba baby, né? Baba baby, baby baba, né? Pra você terminar o namoro, você tem que estar, tipo assim, na superioridade. Poxa, você quer... Isso mostra muito como a gente cresce nessa cultura de que até na hora de você se separar do boy, você precisa gerar nele a vontade dele não querer se separar. Não sei por que que a gente tem essa necessidade, mas é uma coisa meio esquisita, né? Ai, mano, pra mim é terminar tchau-tchau, sabe? Os caras terminam com as mina, tipo, pro WhatsApp, meu. Aí tem que se arrumar pra terminar com ele, eixi! Vai, ela falou que ela tem que parecer bonita. Aí ela vai falar assim, ó, você vai ficar maravilhosa, gorgeous! Don't worry, não se preocupe, amiguinha. Vamos começar aqui, ó, a bicha toda com os olhos tudo coisados. Ah, ela falou, tipo assim, coloque o seu cabelo, né, pra trás. Tira o cabelo da cara, a Ariel tá mandando. E a Ariel tá com a cara de brava, né? Tá, então a gente vai colocar aqui e aqui. Até agora, a gente vê que é um jogo de indicação. Tem uma mãozinha mandando onde você tem que apertar. Nada muito, tipo assim, nossa, como isso mexe com a criatividade das meninas, não é mesmo? Agora, ela vai ter que limpar os olhos lindos europeus que ela tem, gente. Aí, ó, você tem que apertar em cima do olho dela. Vai, 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 vai! E depois vem com algodãozinho, ó, e aí você limpa. Toda maquiagem borrada, né, porque ela chorou e estava maquiada. Próximo, tem aqui um lencinho, que a gente vai retirar. Ela fala, tipo assim, ó, faça esse lencinho nas suas lágrimas, querida. Aqui, um olho passeio, outro passeio, aqui na ranheta. Pá! Mano, bateu! Tô preocupada do que as amigas deram pra ela tomar, gente. Aí ela fala assim, ah, e vamos agora nutrir essa linda pele, né, com uma máscara facial para acne. Gente, mas que trabalho pra terminar com boy! Nossa senhora! Me ajuda aqui! Aí vamos passar, porque aí, ó, gente, por favor, vamos focar na cara dessa moça. Essa mina tomou uma parada que não fez bem. Tô preocupada! Aí a gente passa aqui, ó, a máscara facial dela. Tudo isso pra terminar, gente. É um jogo que... É uma preparação toda pra quê? Pra terminar com o cara. Aí a gente vai passar aqui com a mão. Olha! Olha só, uma máscara tutupão. E a gente tira essa máscara aqui também, ó. Pá! Já fez o quê? Uma bichectomia. Full lips, né? Já tá com o lábio preenchido. Vamos fazer os seus olhos ficarem mais brilhantes, querida. Isso aqui é colírio. Vamos ali colocar o colírio, porque ela não tem óculos escuros. Bota aqui esse colírio pra cá também. Limpou. Shine on you, crazy diamond. Aí ela tá falando assim, vamos botar um brilhinho em você, sua diamantezinha. Ah, isso aqui é aquelas gotas de blogueira. Sabe que antes de passar maquiagem, as blogueiras passam pouco e pouco e pouco? Pois é, a bicha tem que passar até isso pra terminar com esse embuste. Que traiu ela com a irmã dela. Olha como nasce desde pequena aquele negócio do tipo assim que, meu... Até pra uma pessoa podre dessa, você tem que se arrumar. Imagina pra uma pessoa boa. Nossa senhora! Vamos espalhar aqui esse negócio de diamante, olha. Já, né, deu outro elão. Ou seja, a menina vai ficando bonita, ela automaticamente vai ficando mais feliz. Uau, nossa! Terminamos a primeira fase. Olha, gente, que difícil, hein? Deixa eu coçar o nariz. Será que eu tô coçando o nariz do jeito que uma princesa coçaria? Vamos agora para o nível dois, gente. O primeiro, você pensa assim, poxa... Foi facinho, porque jogo é assim, né? Você começa no facinho, você vai indo pro difícil. Vamos lá pro dois. Aí, ela tá falando assim, ó... Ele vai sentir minha falta. É isso que ele vai ter por ter me traído. Pelo menos, ela não tá culpando a irmã, né, gente? Poxa, um ponto positivo. Não vamos fechar os olhos pras coisas boas que esse joguinho maluco tem, não! A partir do momento que você estiver pronta, você vai ficar fabulosa. Eu quero saber, tipo assim, mano, o que mais precisa pra essa gata ficar fabulosa? Porque pra mim, ela já tá fabulosíssima. Não é essa. A mina tá com, assim, a pele sedosíssima, uma porcelana. Mas precisa passar o quê? Base. Vamos lá, passou a base. Mudou um total de zero coisas. Aí, vem aqui, passa blush de um lado, de um outro. Aí, vem aqui, passa o que porra é essa? Uma sombra. Aí, vem aqui, passa uma máscara. Ô, meu Deus do céu. Aí, vem aqui, passa um batom. Aí, você escolhe a cor do batom. Quero que ela passe batom roxo. Passa aí o batom, que é bem trevosa, olha. Nível dois. Terminei. Gabaritei! Cuidado, hein, que a dificuldade aqui é muito punk. Difícil. Vamos agora vestir lá. Você vai ficar maravilhosa. Espere só para ver. Por quê? Mina tem que ter roupa pra todo mundo. Homem é o quê? Uma camiseta, uma bermuda, um shorts e tchau. Pra qualquer ocasião. Se não puder entrar em shorts, ele só põe uma calça de... Agora, meu, a mina, né? Tem roupa para isso, para aquilo, para aquilo outro, para aquilo outro... Eu não tô falando que, nossa, Maíra, porque você está só comparando. Não, só tô falando que, tipo assim, eu tô mostrando as paradas desiguais que existem, né? Nesse rolê chamado Vida. É só isso, gente. Calma aí. Tô só mostrando as diferenças. Vai, vou botar aqui essa blusinha de pelúcia, que eu gosto muito. Vou botar um óculos, que é igual o meu óculos que eu comprei. Tô pronta. Se você quer ter a sua recompensa... Sim, depois dessa propaganda. Eu vou pôr uma blusa escrita Strong, porque ela é forte. E vou botar uma calça jeans. Pronto, tô pronta. Passei mais um nível, gente. Já tô no nível 4, imagina! Que dificuldade! Nossa Senhora, gente! Tô... Ralei muito, muita lógica nesse joguinho. Nossa Senhora! Muito planejamento, muita preparação. Uh! E aí, chegamos no momento, meus anjos! A Elsa e o Elsa estão aqui, ó, um olhando pro outro. Tá falando assim, termine com ele! Vamos terminar! Ela tá falando... Rosas são vermelhas, violetas são azuis. Não consegui ler o resto. Wanna see a magic trick? Poof, you're single! Ah, quer ver só uma coisinha? Toma, você está solteiro. Ela termina com emojis! Olha, gente, isso me preocupa um pouco sobre a nossa vida, né? Porque a gente tava montando essa pessoa todinha pra quê? Terminar com o boy. Chega lá, ela quer conversar através do quê? De emoji. Meu gato não gosta de você! Tchau, tchau! Ai, gente, que saco! Você fica mandando emoji pro cara pra você terminar com ele. Tá falando... Nossa, o seu amigo é mais bonito que você! Nossa, amiga! Maturidade mil, hein? Lembrando que é o boy que ficou com a irmã dela, tá? Ou seja, ela poderia falar assim... A gente vai ter que terminar porque você tá ficando com a minha irmã. Mas não, ela tem que, tipo, ficar falando... Ai, o seu amigo é mais bonito que você! Nossa senhora! Pronto! Terminei com ele, disse ok. Nível 5. Queria saber quando é que vai começar a ter um jogo interessante aqui, gente. Aí tá encontrando umas amigas, falando... Ai, agora é hora de esquecê-lo! Vamos para a festa! A gente chega numa idade que a gente não aguenta mais esses clichês, gente. Olha lá, vai pra festa. Vou te mandar pra festa com essa roupa mesmo. Ah, não pode. Vou escolher uma roupa feia. Pronto, vai pra festa com essa roupa. Eu gostei da roupa. Falei que era feia, não. E a irmã dela chegando e falando assim... Irmã, você entendeu isso errado! Olha pra isso! Ai, gente! A irmã saiu com um boy pra ele comprar um anel de diamante pra pedir ela em casamento. Aí a irmã fala... Ai, meu Deus! Que erro horrível que eu fiz! Eu preciso ir lá pedir desculpa. Quer apostar quanto que agora a bicha vai ter que fazer o quê? Se maquiar todinha pra pedir desculpa. Ela já teve que se maquiar daquele jeito pra terminar. Imagina pra pedir desculpa, gente do céu. Não falei? Ela... Ai, eu preciso fazer com que as coisas fiquem corretas. Já tá toda acabada de novo e a gente vai o quê? Gente, olha só que doideira! O nível 6 é igual a 1. Uma coisa não tá certo nisso aqui, gente. Ai, a mesma coisa! A mesma coisa! A mesma coisa! A vontade é o quê? A vontade é de chegar na pessoa que desenvolveu isso aqui e falar assim... Anjo, vem aqui. Vamos conversar um pouquinho, tá? Vamos botar alguma coisinha aí legal pras meninas jogarem. Vamos o quê? Isso aí é muito chato. Só que aí o foda é porque as crianças, as meninas menores, elas meio que não têm alguma outra opção, sabe? Enfim, não sei. Eu não sei. Se você tem alguma menina criança, me fala aí qual que é o relacionamento delas com esse tipo de joguinho que tem ainda no rolê. Eu queria muito entender. Eu não tenho... Eu não tenho crianças por perto pra perguntar pra elas. Você precisa ir lá e você precisa ganhar ele de volta. Ah lá, de novo! Gente, é igual. Eles nem pra fazer uma outra coisa pra ela se arrumar diferente, não. Gente, que besteira do cacete, né? Olha... A sua sexta série é igual a primeira série do Ensino Fundamental? Alguma vez você já jogou um jogo em que você vai passando dos níveis de fase e a fase número 6 é igual a fase número 1? Eu nunca. Agora é o nível 7. Ela tá falando... Gata, você tem que preocupar com a sua carreira pra ela ser, tipo, duradoura. Não ficar com o boy que provavelmente você deve ter o quê? 14 anos de idade? Ficar com o boy pra sempre. Não se preocupa, você vai ficar fabulosa, gorgia. Aí vem aqui, passa o quê? Passa a base, a cara, não muda nada. Aí passa o blush... Ó, tô passando blush sem nem olhar. É tão difícil, gente. A gente passa aqui, ó. Não tô nem olhando, não tô nem olhando. Tô só coisando, só coisando. Aí vem a máscara. Eu quero ver exatamente até onde isso vai dar, gente. Passa o batom, passa o mesmo batom. Porque se beijar na boca, deixa a cara do boy toda roxa. Ela vai lá e se arruma de novo. Vai, se arruma, minha filha. Vai, bota a jaqueta. Tá boa, pode ir. Voltar com o boy. Ah, meu Deus, me desculpa. Tá bom, tudo bem, eu te amo. Eu também te amo. Você gostaria de se casar comigo, ó, gente? Ah, meu Deus. Sim, eu gostaria de me casar com você. Próxima fase. Fase 9. Ó, tipo... É de tacar essa porra na parede. Aí agora ela tá o quê? Toda sensuelen. Gente, eu tô chocada que ela tá toda sensuelen. Tipo... Sei lá que dia acho que ela tá com essa roupa aqui, ó. Toda xerulenza. Eu sei lá. Aí eu vou escolher esse cabelo dela. Ah, você vai escolher o vestido de noiva dela, gente, já. Ah lá, escolhi. Vai casar, minha filha. Vai casar. E aí acabou. Acabou o jogo. Ai, gente, eu não sei nem por onde começar, sabe? Eu não sei nem por onde começar. Eu quero entender direito como que é a relação das minas com esse tipo de joguinho. Sério, das minas novinhas com esse tipo de joguinho. Se você sabe, não deixa de colocar aqui nos comentários. Porque eu preciso entender. Porque, mano, pra mim, isso daqui é uma das coisas mais estúpidas. Sei lá, mano. Pra mim, isso só, tipo... Minha cabeça tá explodindo, sério. Quanta coisa se explica com isso, né, gente? Quanta coisa, não é mesmo? Porque, pô, se as minas recebem isso desde criança... Eita, Nossa Senhora! Mas então, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um combinado, hein? Se você tem crianças perto de você, filhos, sobrinhos, sobrinhas, enfim... Por favor, vamos reforçar muito o rolê de igualdade entre os gêneros, né? Tipo, de desenvolver as mesmas habilidades entre um e o outro. De sempre estar muito ligado em brinquedos que não tenham gênero. E também não ficar naquele lance de, tipo, não deixar os meninos brincarem de boneca. Não deixar as meninas brincarem de carrinho. Cara, esse negócio é uma coisa muito do passado. A gente tem que desenvolver essas crianças de maneiras iguais pra que elas tenham aptidões iguais no futuro. Pra que elas consigam serem seres humanos com muito mais igualdade. Aliás, se você souber de joguinho legal, legal, joguinho legal para meninas e meninos também tutupão, deixa nos comentários que eu também quero ver, ué. Tô testando os close errados, mas também quero fazer gameplay de jogo close start, ué, bring it out. Não é mesmo? É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, ou melhor, odiado, que nem eu odiei isso aqui. E é isso! Um beijo enorme pra vocês e tchau! Tchau! Tchau!